E aí gente, beleza com vocês? Aqui tá tudo ótimo, melhor impossível. Finalmente eu estou jogando o Persona 5. Pra quem me conhece sabe que eu basicamente comprei o Play 4 pra jogar o Persona 5. E eu sou muito fã da série desde o 2, né? Eu joguei muito pouco primeiro, eu joguei mais o 2, o 3, o 4, né? Principalmente o 3 e o 4. E assim, o jogo tá fantástico. Infelizmente, a Atlus bloqueou a função Share do Playstation 4. Então você tem um limite, você pode mostrar tipo uns 5, 3 minutos do jogo. E depois o jogo inteiro é bloqueado. Então eu tô com 15 horas de jogo e não posso mostrar nada pra vocês. E sinto muito, mas vamos lá. Bem-vindos a um Game Talk do Persona 5. Não vou ficar reclamando da Atlus, porque eu acho a Atlus uma empresa muito foda. Mas essa atitude, sei lá, eu achei meio exagerada. Bom, o Persona 5 é um de RPG, um RPG e um simulador de vida. E eu vou mostrar um pouco pra vocês do que dá pra ser mostrado, né? Esse pouco eu mostrei no... Tem um vídeo de gameplay no meu canal já. Mas enfim, é... Ele continua sendo RPG por turnos, graças aos céus, eles não mudaram isso. A história, eu tô achando muito legal até agora. Tá bem dark, tem um toque de humor, mas tá bem, bem pesado. A primeira, eu tô no segundo palácio, que seria a segunda dungeon principal do jogo. Agora é o momento para lutar contra o Abyssão. Enfim, e eu tô achando muito bom. Eu achei legal que eles pegaram algumas coisas dos outros Personas, né? E da série Shin Megami Tensei em geral. Porque até o Persona 2, você podia negociar com os demônios, com os Personas, com os Shadows, enfim. Pra eles entrarem no teu time, darem dinheiro, darem itens. E isso voltou no Persona 5. E tem um sentido, assim, pra ter voltado. Eu achei muito legal. Eu achei muito, muito legal mesmo. E é uma das funções, assim, que eu mais gosto no jogo, que eu mais gostava. E eles tiraram no 3 e no 4, tudo bem. Não fez tanta falta, mas... É uma coisa que eu gosto muito, que dá um charme legal pro jogo. É... E... Bom, as músicas são ótimas, os gráficos são muito bonitos. Esse jogo é muito estiloso, os menus, né? Tudo, tudo tem movimento. As vozes estão muito legais em inglês. Eu não vi em japonês ainda. Eu decidi jogar em cloud em inglês. Tô achando muito bom. Superior à dublagem do 3 e do 4. E agora, né, o jogo tem dungeons mesmo. E as dungeons... É... Tem puzzles, assim, são bem, bem elaboradas mesmo. Muito melhor que nos outros... Com qualquer outro da série. E deu pra entender porque o jogo demorou tanto pra sair. A Atlus realmente tava querendo jogar a perfeição do personagem. E eu acho que praticamente chegou. Ele tem uns elementos de stealth agora, porque os personagens são ladrões, né? Enfim, eu não vou dar muito spoiler, porque não se pode dar spoiler nesse jogo. Por esse lado, eu concordo com a Atlus, mas... Poderia ter feito de outro jeito, né? Não simplesmente boceado tudo. Até porque, quem tem placa de captura de vídeo, vai fazer streaming, vai postar vídeo. Mas a Atlus vai atrás também. Então, eu não vou arriscar, né? Eu não tenho, mas... Eu poderia dar um jeito, talvez, de pegar vídeo, assim... Eu não vou arriscar, eu não quero problema no meu canal, né? E outro... Bom, aqui vocês estão vendo a batalha, né? Por turno, cada botão faz uma coisa. E agora, as armas voltaram. Eu não estou terminando. Então, você pode negociar agora, como eu disse. Então, você tem ataque, item, defesa e o Persona. Ravage-os! Quem tem ataque, item, defesa e o Persona. Foi o último jogo grande do Play 3, né? Eu não sei, assim, diferença gráfica, mas eu acho o jogo muito bonito. Eu acho que ele tá lindo, lindo, bem animado. Olha que legal, né? A animação, o mesmo disco, o mesmo disco. E aqui já é um pouco uma dungeon, né? Só pra mostrar um pouquinho. Infelizmente, daqui pra frente já não dá pra mostrar muita coisa. Começa a ficar bloqueado. E é isso, gente. Eu vou postar mais alguma coisa sobre o Persona 5, um outro Game Talk mais pra frente, falando o que eu tô achando do jogo e... Depois falar do final, da história em si, né? E é isso. Eu acho, assim, quem tem um Play 4, curte de RPG, RPG em geral, uma coisa muito bem feita. Se você vê que foi bem feito, que foi feito com muita atenção, Então, pegue o Persona 5, vale muito a pena e tem muita hora de jogo, certo? Obrigado por assistirem. Se gostou, deixa um like, se inscreve pra ver mais vídeos. E é isso. Eu agradeço a todos. Um abraço, cuidem-se e até o próximo Game Talk. Até mais. E aí E aí E aí